Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Bem, esses dias eu vi que estava em promoção no Kindle o livro Comédias da Vida Privada, do Luiz Fernando Veríssimo. E é um livro que eu li faz muito tempo, na época que passava o programa na televisão. Era uma época que eu costumava ir muito à biblioteca, eu morava em São Luiz, tinha uma biblioteca do Sesc, que eu ia muito. E eu lembro que tinha um livro lá e eu peguei para ler e gostei bastante, fiquei com uma memória muito boa desse livro, do autor, claro, escrevia muito bem. Então eu gostava muito de assistir o programa na televisão e o livro eu lembro de ter gostado mais ainda. E é quando eu vi que estava em promoção, eu pensei, vou comprar, vou reler, vai ser legal. Essa versão que eu comprei é uma versão de melhores histórias das comédias da vida privada, mas com algumas histórias novas. O que é estranho, porque no livro mesmo não indica quais são as novas, quais são as antigas. Eu não lembro de todas, obviamente, algumas eu reconheci, mas não dá para saber quais são as histórias que ele escreveu depois. Enfim, eu fui reler o livro e não achei tão legal assim quanto eu achava, talvez, um pouco da minha expectativa, da memória afetiva que eu tinha, com a experiência que eu tinha de leitor. Um certo esquecimento também, né? Eu acho que a gente vai passando, o tempo passa, as coisas vão acontecendo com a gente. Faz muito tempo, né? Eu mudei muito. E isso me faz pensar uma coisa, se... A gente costuma dizer que quando a gente relê um livro ou assiste um filme uma segunda vez depois de muito tempo, a experiência certamente é diferente. Porque, obviamente, o livro continuou mesmo, aquele filme continuou mesmo, mas você mudou, você teve outras experiências, você percebe outras coisas ali. Então, acho que, em parte, é isso. Obviamente, não foi o livro que mudou, né? O livro continuou lá, exceto as novas histórias, que eu, de novo, não sei quais são. Mas o livro continuou ali, as histórias são aquelas histórias. Mas elas não dialogam mais comigo do mesmo jeito, porque eu já sou diferente, já passou muito tempo, né? Já vivi outras coisas. Acho que a noção de humor também, ela é diferente. Aquela escrita dele... Não tem, talvez, aquele gosto de novidade que tinha naquela época pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, de uma certa forma, é como se o livro tivesse mudado, como se o texto tivesse mudado. Porque esses textos que funcionavam naquele momento, naquele contexto, naquela época, eles já são escritos de uma forma que, às vezes, eles têm um certo mau gosto. Não sei explicar bem pra você, assim. E, com isso, eu não quero dizer que eu não tô recomendando, vai parecer que eu tô dizendo pra você não ler, né? Na verdade, eu diria pra você ler. Se você nunca leu, você lê com certeza. Se você já leu, eu acho que vale a pena voltar. Até pra poder reconhecer esses elementos e perceber algumas coisas. Mas, eu acho que o mundo se transformou tanto que algumas coisas que ele escreveu não envelheceram tão bem, sabe? Então, é um tipo de humor que ele já não traz essa coisa de estar conectado com o tempo. Então, é como se o livro tivesse mudado também. Não sei se isso faz muito sentido. Mas, nem sempre, essa experiência é de todo ruim, né? De reler alguma coisa, de buscar algo antigo. Mas, certamente, a nossa memória, ela é mais forte e ela reforça um sentimento que aquele produto cultural não comporta por completo. Um outro livro que eu lembro muito desse sentido era, uma vez eu tava indo na biblioteca pública, né? Lá de São Luís. E tinha um grupo de poesia, de poesia falada, né? De teatro, de poesia falada, que se apresentava sempre, né? São Luís, eu sempre ia acompanhar eles. E eu conheci alguns deles, assim, de ver, né? As apresentações, falava com eles, assim, brevemente. E um dia eu tava chegando na biblioteca e tinha uma atriz desse grupo que tava saindo, eu não recordo o nome dela. Eu sei que eu tava entrando na biblioteca, eu dei um oi, assim, pra ela. Eu falei, ah, eu tô indo na biblioteca, me indica um livro. E ela falou, eu li Coiote, do Roberto Freire. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, desse autor. Entrei na biblioteca, peguei o livro e eu lembro que eu fiquei muito impressionado desde o começo, assim. E eu li esse livro muito rápido, né? Porque eu li várias vezes naquela época, né? Eu li mais de uma vez. E eu só tinha esse livro na biblioteca, nunca tive esse livro. E eu lembro que depois de muito tempo, eu lembrei, assim, né? Nossa, eu queria ler esse livro, eu queria ter esse livro. Eu não achava cópia dele na internet pra ler, eu não achava nenhum PDF, nada. E toda vez que eu ia num sebo, algum lugar, eu entrava e procurava lá, né? E era uma parte de literatura brasileira, Roberto Freire, pra ver se tinha lá esse livro. E acho que foi no ano passado, ou no ano retrasado, talvez. Eu fui com meu filho num sebo aqui em Brasília e eu achei o livro. E eu fiquei, nossa, um livro em bom estado, assim, comprei. E aí eu cheguei em casa, vou ler, vou ler e tal. Eu comecei a ler, acho que eu li umas 15, 20 páginas. E aí parei, o livro tá parado ali do lado. Mas eu vou voltar porque ele me traz essa sensação boa, né? De memória. E ele realmente é bem bacana, assim, bem incrível. Desde o começo, tem uma cena no começo, assim, que é muito... Várias cenas, né? E algumas eu lembro, outras eu quero relembrar. Mas por algum motivo que eu não sei explicar também, essa vontade que eu tinha de que se eu pegar esse livro eu vou devorar ele todo de novo, que nem eu fiz quando eu era adolescente, não veio pra mim. Eu li aquelas 15 páginas e falei, tá, depois eu leio e encostei o livro e não voltei mais. Eu acho que essa é uma marca da gente em relação aos produtos. Muitas vezes, talvez, não sei, talvez eu seja um pouco pessimista aqui, mas às vezes talvez seja melhor só lembrar e não retornar. O que você acha? O que você acha que você acha? Obrigado.